Olá, mundo! Mais um episódio de Amor Doce aqui no canal, episódio 9, e esse episódio se chama A Beira Mar. E sim, eu já fiz três replays desse episódio, três não, dois replays desse episódio, porque o primeiro eu gravei, foi lindo, deu tudo certo. Mentira, não deu tudo certo, porque eu perdi a etapa do encontro. Mas eu falei, não, vou ter que fazer replay, porque eu gravei tudo certinho, ficou muito legal, a Laura participou e tal, só que eu não sei aonde eu enfiei a gravação do som, eu não sei nem se eu apertei pra gravar. Mas enfim, tô revoltada, aí eu tive que fazer de novo, porque eu queria, né, queria outro boy, aí apareceu um que não deveria, vocês vão entender, né, quem não viu ainda esse episódio, não deve estar entendendo muito bem, mas enfim. Volte à escola. Vamos começar aqui o episódio 9, e hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro, mais conhecido como meu aniversário, sim! Estou fazendo 23 anos, pra quem não sabe, tenho essa cara de 15, 16 anos, principalmente a de espia na cara, tenho. Mas estou fazendo 23 anos, 23 anos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, são 7 fucking anos de diferença, é bastante coisa. Mas vamos começar. Olá, tenho algumas informações para te dar antes que você comece o episódio, verdade? Vamos ver. Esse episódio contei três histórias individuais, você irá encontrar de forma aleatória um único rapaz. Se ele não é o seu preferido, saiba que você precisa primeiro terminar o episódio antes de fazer um replay. Ah, ok. Assim que você tiver encontrado os três rapazes, você poderá, durante um outro replay, escolher diretamente com qual rapaz você quer começar o episódio. Você entendeu bem? Entendi. Eu só não sei como e aonde que eu vou escolher, mas tudo bem. Bom, eu te bom jogo, eu te aconselho a comprar o biquíni, já estou de biquíni, tá? Tá, fia, já fiz tudo, já. Ah, antes que eu me esqueça, acompanhar a do rapaz com quem você está seguindo o episódio, você irá perceber que num certo momento não haverá nenhum objeto proposto. Objetivo, objeto, objetivo proposto. Você deverá encontrar algo no cenário para avançar no jogo, entendeu? Entendi, encontrar algo no cenário, ok. E eu tô hoje aqui, tipo, meio no escuro, né, eu tô no escuro, minha luz tá apagada, porque tá todo mundo dormindo já, então, né, bom jogo. Começaram o episódio 9. As férias começaram há uma semana e ainda não tenho muitas novidades dos meus colegas de sala. Meus pais decidiram me trazer para a praia hoje para que eu mude diários, só que eu esqueci do meu biquíni e a minha casa está longe. Bom, o jeito agora é comprar um ovo. Depois poder realmente aproveitar. Ai, senhor! Pronto. Praia. Então, assim, tipo, eu não sei como que eu vou fazer para conseguir escolher, porque eu realmente fiz o episódio com os três caras. Bem, agora que eu vesti meu biquíni novo, vou dar uma olhada geral na praia. Então, depois, talvez encontre algum conhecido. Depois dos três, eu tenho... Vou dar uma volta na praia. Eu tenho a opção de escolher com quem que eu quero passar o dia, né, no caso. Praia Sul. Você quer algo, senhorita? Tenho tudo o que precisa. Sorvete, sonho, protetor solar, sandália, tudo o mesmo que você precisa. Não, obrigada. Não preciso de nada. Engraçado, ele me lembra alguém. É o tio Ziv do Mercado. Ah, ó lá. Segui o episódio com o Castiel, que foi o primeiro que eu segui o episódio. Cara, eu fiquei muito puta, porque não salvou. Não salvou, não. Não gravou o áudio. Ia ficar muito ruim, porque tá calor, então, tipo, ventilador ligado, caga tudo o áudio, não dá certo. Então, vamos seguir o episódio com o Castiel. Ah! De quem é mesmo esse cachorro? Esse cachorro tem uma cara muito engraçada, velho. Que medo. Ele me dá medo. Ai, latindo forte. Ele foi embora. Nossa, ele me assustou. Durante um segundo, pensei que ele iria me atacar. Ei, não é possível. Você não podia ter pego o cachorro? Essa voz. Não é possível. Você não poderia ter pego o cachorro? Estou correndo atrás de um século. Dragão, vem aqui. O cachorro é seu? Não, é do meu vizinho. Claro que é meu. Você não lembra mais? É o dragão, meu cachorro. Você não tem nenhuma memória. Ah, é. Agora que ele falou, eu acabei me lembrando. Ah, gente. E assim, eu tentei até gravar os outros episódios, né? Tipo, os que eu comecei. Porque primeiro foi o Castiel, depois o Nathaniel e depois o Lissandre. Só que, tipo, eu não consegui. Aqui em casa, durante o dia, é complicado. Com a Laura aqui, meu pai aqui. Meu pai também tá de velhas. Então, tipo, é complicado. Porque faz barulho, aí fala, aí dá descarga. Aí, tipo, é foda, é difícil. E eu sou bem perfeccionista com isso. Então, tipo, qualquer barulho, qualquer ruído, eu já fico puta. Já não quero gravar. Aí tava calor, tava difícil, tava complicado. Então, eu achei melhor gastar mesmo meus replays pra fazer algo certinho. A sorte é que eu peguei um de cada, né? E aí, consegui agora seguir com qual que eu quero. Mas, aliás, se você tá jogando esse pela primeira vez, não tem meio que como você... Não tem, tipo, um truque pra saber, ah, eu vou pra tal lado e eu vou encontrar o fulano. Quer dizer, eu pelo menos acho que não tem. Então, é aleatório, assim. Que cachorro, eu tentei tirar a coleira para deixá-lo aproveitar a praia e ele se diverte me vendo correr atrás dele. Agora você entende o que eu senti quando eu tive que recuperar o cachorro da diretora, hein? Só que não é um puguento que podemos pegar apenas com ração. Ele não come qualquer coisa e eu não trouxe nada. Quando ele decide ser desobediente, você pode ter certeza de que ele vai te fazer suar a camisa. A solução seria pegá-lo quando ele está perto, mas você não foi capaz. E não desconte em mim. Não estou descontando em você. Ai, droga. Estou apenas constatando sua inutilidade. Ai, ele me irrita. Caiu o nosso louvô. Não! Ele foi embora sem dizer nada. Acho que ele realmente está nervoso. Vou ver se ele se acalmou. O cachorro sempre foi assim, susceptível. E como tive a sorte de encontrar alguém na minha escola aqui na praia, prefiro aproveitar. Ah, Milene. Ah, que surpresa, Milene. Eu não imaginava te encontrar aqui. Olá, Iris. Ela também está por aqui, mas isso quer dizer que ela veio com o Castiel. Você quer mergulhar? Eu trouxe vários jogos de praia. Vamos nos divertir? Não, obrigada. Mas eu procuro o Castiel. Talvez você já saiba que ele está aqui. Não é mesmo, Iris. Sim, eu sei. Mas ele estava com o cachorro. Por isso não o convidei para mergulhar comigo. Ah, ok. Eles eram juntos, então. Não tenho coragem de perguntar. Eu gosto deles. Quando me diz, então. Você me diz, então, quando. Está um dia lindo e um calor suportável. Seria uma pena não aproveitar. Está bem. Talvez eu esteja viajando. Mas o que é estranho é. Lindo o maiô dela, aliás. É, parece um pouco mais calmo. Ai, meu Deus. Eu tenho que acertar uma resposta. Por que você está me olhando dessa maneira? Falei cedo demais. Você não está procurando o dragão? É que eu leio o dragão, aí, tipo, me lembra a Drogon. Porque Game of Thrones. Vocês são muito novos, não assistam. Mas quem assiste sabe que a Daenerys tem um dragão chamado Drogon. E aí me confunde. Dragão, Drogon. Ai, merda. Ele vai acabar vindo por ele mesmo. A fome é mais forte que tudo. Então, o que vocês estão esperando para chamá-lo com biscoitos? Como no caso do cachorro da diretora. Eu não trouxe nada. Eu não tinha intenção de ficar muito tempo. Poxa. Você poderia dar uma olhada nele enquanto eu procuro algo? Deve ter um mercado aqui perto. Você me deve essa. Visto que foi incapaz de segurar. É fácil colocar a culpa nos outros? Vai olhar ou não? Vou, mas somente porque eu não tenho nada para fazer no momento. Ah, a propósito. Hein? Não fazia ideia, mas até que você fica bem de biquíni. Não ficar vermelha. De jeito nenhum. Não ficar vermelha. Obrigado. Mas tábua uma vez, tábua sempre. Gada. Foi bom demais para ser verdade. Bem, vou procurar o cachorro. Melhor dizendo, o monstro. Olha ele aqui. Vem, vem cá. Não me ataque, por favor. Latindo forte. Sabe de uma coisa? É apenas um cachorro. Ele não vai me engolir viva. Tipo isso. Ou não. Calma, cachorrinho. Calma. Cadê o Castiel? O Castiel vem logo. Ele vai me matar. Olha ele aqui. Dragão, vem. Por favor. Ah, ele veio para perto de mim e sentou do meu lado. Como é gentil o cachorrinho. Até que não é tão assustador quanto parece. Dragão, cachorrinho. Não, dragão. Ah, não me mata. Não acredite. Esse cachorro é tão susceptível quanto o dono. Vem. Vamos procurar o seu dono. Você conseguiu pegá-lo? Consegui. Quer dizer, ele veio sozinho. Boa jogada. Você não é tenente assim. E acabei comprando tudo isso por nada. Nunca está satisfeito. Engraçado que ele veio te encontrar. Normalmente ele se irrita facilmente com quem não conhece. Ele arrosnou bastante no começo. Eu acho que ele não gosta muito de apelidos. Apelidos? Você chamou ele de Totó? Não é o cachorro de vovô. Não foi Totó, mas foi quase isso. Bem, obrigado. Legal, sua ajuda. Nós vemos na escola depois das férias. Você já vai embora? Eu já disse que não vou ficar por muito tempo. Tipo, ah, por favor, fica um pouco mais. Eu te ajudei a pegar o cachorro. Você bem que podia ficar um pouco mais aqui comigo. Faz a carinha do gato do Shrek. Tipo... Eu sou imprescindível, é isso? Não, mas como é uma das poucas vezes que a gente se encontra fora da escola... Vá, confesse que é pra... Confesse que é apenas pra me ver de bermuda por mais tempo. Ah, nenhuma resposta severa. Estou certo? Não transforme seu desejo em realidade. Vá sonhando. Vá sonhando, querido. Quando você parar de melhor dessa maneira, eu acreditarei em você. Check mate. E aí, você fica ou não? Uuuuh. E ele nem tem mamilos. E nem um bigo. O que ele tá falando de mim? Ele tem uma cicatriz aqui? Fico sim. Estou com a impressão de que vou rir muito. Finalmente, acho que talvez não tenha sido uma boa ideia. Tem alguma ideia? Porque tá meio chato aqui. Que tal se a gente fosse dar um mergulho? Você sonha em me perdão num mergulho, não? Boboca. A gente tá na praia. É normal que eu pense num mergulho. Pois é. Sinto muito se destruir o seu sonho, mas não gosto de mergulhar. Já te disse que é porque estamos na praia. Pense em outra coisa, senão não tem por que eu continuar aqui. Deixa eu ver. Porra, eu tô aqui querendo. Batindo forte. Talvez você achar algo para distrair o cachorro. Encontrar algo para distrair o dragão. Um graveto aqui. Da primeira vez que eu joguei, eu fiquei meia hora procurando esta merda. Gastei muito, muito PA. Só para procurar o porra do graveto. Nos divertimos tanto. Se o senhor tivesse aceito o mergulho, né? Eu já peguei o graveto. Ah. Hein? O que foi, dragão? Ele estava... Ele está olhando o graveto há um tempão. Ah, ele quer brincar? Batido. Acho que isso quer dizer sim. Jogue na água. Ok, eu tenho que jogar o mais longe possível. Joguei o graveto toda a minha força dentro da água. Dragão correu para a água e ele voltou e sacudiu do nosso lado, molhando eu e o Castiel. Ah, me pergunto por que ainda fui comprando brinquedos para você. Ele pegou novamente o graveto e jogou mais uma vez. Dessa vez mais longe. Ele continuou com essa brincadeira até o momento em que o dragão se cansou e se deitou aos seus pés. Todo molhado e cheio de areia nas patas. Foi engraçado ver o Castiel agir como uma criança com seu cachorro. Eu já estava começando a sentir dor no braço. Você quer fazer outra coisa? Eu sei que você não curte banho de mar, mas não te custa nada vir comigo na água. Dragão já me deu um bom banho. É o suficiente. Que pena. Vá com o Iris. Ela está por aqui também. Eu vou ficar um pouco mais com o meu cachorro. Pergunto ou não se ele veio com a Iris. Afinal, ele passou mais tempo comigo do que com ela. Chupa, Iris. O que foi? Nada não. Vou ver a Iris. Se quiser vir também, não hesite. Bem, não conte muito com isso. Parece que essa brincadeira com o cachorro acabou deixando de bom humor. Que bom. Oi, Milene. Oi. Já me despedi do Castiel. Você ainda quer mergulhar? Quero sim. Só que perdi minha sandália. Eu queria encontrar antes do mergulho. Você perdeu? Onde? Estava na água. A onda deve ter levado. Se você quer saber a minha opinião, você não vai encontrar mais. Poxa, mas talvez elas estejam na areia, trazidas pela onda. Você acha? Eu vou poupar... Vou poupar? Onde que eu li poupar? Vou procurar, então. Você me espera? Ah, já que estou aqui, vou procurar com você. Mesmo se no fundo eu acho que é uma causa perdida. Ah, vou procurar o chinelo dela. A senhorita não precisa de nada, eu tenho certeza. Tudo que eu... Eu tenho tudo que precisa. Ele parece um disco arranhado. Tadinho. Achei. Eu não encontro. Pois eu encontrei. Você tem sorte mesmo. Verdade? Ah, obrigada, Melene. Eu entreguei a sandália. Vamos dar um mergulho. Vem, a água está uma delícia. Estou indo. Oh, você deveria ter mais cuidado. Você está com o ombro um pouco vermelho. Colocou filtro solar? Seria uma pena se queimar no sol. Ah, nossa, tinha esquecido. Espere, vou ver se o vendedor ambulante tem. Não quero ficar queimada do sol. Está bem, eu te espero aqui. Terminar a conversa. Agora que a gente precisa dele, cadê ele? Ele não está aqui. Não é mesmo? Que merda. Aí. Por favor, o senhor tem filtro solar? Sim, claro. Ele custa 30 dólares. Aqui está. Cacete. Foi um prazer. Aqui está o seu produtor solar. Se precisar de outra coisa, não deixe de me falar. Obrigada. Meus ombros são realmente vermelhos. Eu deveria ter colocado filtro solar antes. Oi. Diga aí, você está sozinha? É, olá. Agora sim, mas estou indo encontrar minha colega. Esquece sua colega, vem comigo. Hum, não. Mas obrigada mesmo assim. Vai, não seja tímido. Não mordo. Quer dizer, não de primeira. Ei. Ele me pegou pelo braço, tive que acompanhá-lo. Mano. Não. Preciso me livrar desse grude. Não estou com vontade de ficar com ele. Cara chato, velho. Não sabe o significado da palavra não. Então me diga, qual escola você vem? Assim vou me inscrever nela rapidamente. Eu estudei em Sweet & Morris. Eu não sabia que naquela escola tinha garotas tão bonitas. Que pena. É muito longe pra mim. Foi uma eblogia? Dá pra saber se tem interesse em ser menos sutil. Foi ironia. Entendi como você se chama. Milene. E não estou interessada em saber como você se chama. Querido. Rala. Seu nome é tão bonito quanto você. Eu me chamo Dakota. Mas todo mundo prefere me chamar de Deike. Obrigada. Alguém me tira daqui. Que cara chato, mano. Odeio gente que não sabe o significado da palavra não. Não é não. É um inferno. Acho que essas pessoas só aprendem o significado da palavra não quando a gente faz elas engolirem um dicionário. Assim, ó. Você vem sempre aqui? Não, é a primeira vez. Eu morava numa outra cidade. Sério, eu também não sou daqui. Sou originária da Austrália. Vim visitar alguns familiares. Eu fiquei contente quando soube que tinha uma praia perto. Mas aqui não tem boa onda. Eu trouxe minha praia sem necessidade. Então, é verdade. Por que você não volta pra casa? Eu não vou voltar pra casa quando estou com uma companhia tão agradável. Desinfeta, mano. Chato. Cadê a Iris? Eu ainda não passei filtro solar. Tenho que fazer urgente. Gente, eu tenho... Que maluco. Chato. O que você tem na mão? Você quer que eu passe protetor solar nas suas costas? Não, eu farei sozinha. Vai, deixa de ser tímida. Não me toque. Maluco. Mano. Ei, eu vi que ela te pediu pra deixar em paz. Tire as mãos dela. Castiel. Não que eu precisasse do Castiel, né? Mas, enfim, não encosta em mim, querido. Por que você está se metendo na conversa e ninguém te amou? Ele é um dos meus amigos. Quando ela diz amigo, ela quer dizer o tipo de cara que pode te fazer se arrepender de ser nascido se por acaso você tocar nela mais uma vez. Entendeu bem? Próximo. Ei, ok, ok. Ela deveria ter me dito antes que não queria que eu ficasse... Eu falei! Mas eu disse o tempo todo. Cara, chato. Eu pensei que você tinha vindo com uma amiga. Se eu soubesse que era um amigo, pode ter certeza que eu não teria perdido meu tempo. Vai tomar no cu. Não seja essa pessoa. Chato. Inconveniente. Ele foi embora sem dizer mais nada. Ainda bem que o Castiel estava aqui. Obrigada, Cass. O que é isso? Você deixa qualquer um te falar assim? Se eu não tivesse vindo, o que você teria feito? Ele ainda está mais zangado. Eu teria pensado em algo. Na pior das hipóteses, eu sei onde posso dar um pontapé. Funciona. Da próxima vez, comece fazendo isso. Ao invés de passar o seu tempo tentando convencer um boboca desse que você não quer. Nada. Não acredito. Tenho sempre que ficar de olho em você. Você é impossível. Castiel, não me diga. Você está com ciúmes? Nada a ver. Eu estou nervosa porque percebi que você é incapaz de mandar um cara apastar. E isso não é ciúme? Vai, me dá isso aí. O que? Ele pegou o filtro solar da minha mão e me fez sentar na areia. O que? Você não vai me dar seu famoso pontapé, é isso? Não. Ele começou a passar o filtro solar nas minhas costas. Mas você, hein? Já está um pouco queimada do sol. Bem, eu não digo mais nada. Acho que estou é vermelha de vergonha. Pronto, agora você continua. Já é grande suficiente para fazer sozinha. Não! Passa no resto. Ele me devolveu o protetor solar. Obrigada, mas eu podia passar o protetor sozinha. Eu não te pedi nada. Pelo menos assim você evita que esses surfícios aproveitadores iam te perturbar. Ah, ah, ah. Certo, obrigada. Ele foi embora. Dragão estava brincando água durante esse tempo todo. Espero que a Iris não esteja chateada por esperar tanto. Ah, Iris. Cadê a Iris? Está precisando de alguma coisa, senhorita? Sim, estou. O senhor tem água para vender? Claro, a garrafa custa cinco. Aqui está. Obrigado. Ele me deu uma garrafinha. Eu não acredito que ele voltou. Você prefere realmente esse carinha de cabelo vermelho? Não é bem que eu prefira ele, mas ele é bem melhor que você. Não, na verdade eu prefiro ele. Você não sabe o que você está perdendo. E nem quero saber. Calor está fazendo hoje. Não vejo hora de cair na água. Pobre dragão, ele deve estar sentindo calor também. Vou perguntar ao vendedor se ele não tem água. Eu poderia matar a sede dele assim. Eu já comprei. Quer dizer, Castiel poderá matar a sede dele no meu lugar. Pois irei encontrar neles. Você chegou numa boa hora. Eu comprei algo para dragão. Foi o quê? Nada demais. Apenas uma garrafa d'água. Eu acho que com esse calor ele deve estar com sede. Gentilidade sua. Eu ia comprar uma, mas você foi mais rápida. Ah, ainda bem. Latido. Ah, o dragão parece estar contente. Ah, vocês estão aqui, Milene. Estou te esperando um tempão. Você não quer mais mergulhar? Quero sim. Desculpa, Elisa. Aconteceu tanta coisa. Foi por isso. Não tem nada não. Vamos, Castiel. Você vem também. A água está uma delícia. Boa sorte, Elisa. Um mocinho não curte o banho de mar. Sim. Por que não? Seria uma pena não aproveitar a estela na praia. Quê? Como? Porque ele disse sim pra ela. Estou de olho nesses dois. Nós fomos tomar o banho de mar juntos e o Castiel tentou afogar a Elisa na brincadeira várias vezes. Mas eu estava pensando em outra coisa. Parece que o Castiel é bem íntimo da Elisa. Eu não tinha percebido isso antes. Hummm. Os pais da Elisa foram embora com ela. Eu fiquei sozinha com o Castiel e o dragão. Um pequeno instante no silêncio. Que cara é essa? Algo está te incomodando? Não, nada. Nada mesmo. Não posso comentar isso. Pelo menos não com ele. Você foi simpática hoje. Venha. Eu te convido para beber algo. Hein? Tem certeza? Vindo da sua parte é surpreendente. Não se preocupe. Não será sempre. Vamos. Rápido. Estou indo. Uh! Novo objetivo. Ah, tá. A gente acabou se distanciando da praia. Passamos em frente de várias lojinhas. O sorvete italiano é super bom. Você gosta de sorvete, não? Gosto. Gosto muito. Eu te pago mais quando você quiser. Obrigada que gentil. Ele escolheu sorvete de chocolate. E baunilha. Escolhi morango e creme. Eu me virei de costas assim que o vendedor me deu o sorvete. Você já terminou de tomar o seu sorvete? Claro, senão ele iria derreter rapidamente com esse calor. Que coisa, rápido demais. Bom, me desculpe, mas vou tomar o meu sorvete devagarzinho. Eu tenho certeza de que você não sabe escolher nem mesmo o sorvete. Hã? Hã? Eu estava quase tomando o meu sorvete quando o Castiel se aproximou e experimentou o primeiro que eu. Estava tão surpresa que deixei cair no chão. Que bosta. Ah, não conte comigo para comprar outro. O que o pessoal, você me assustou. Nós continuamos a caminhar um pouco, mas o Castiel riu bastante de mim, como sempre. Eu fiz bem de vir para a praia. Ah, parabéns, você terminou o episódio 9. Você encontrou o Castiel durante esse episódio. Você ganhou colar de continhas. Que legal, consegui, consegui, consegui. Da primeira vez que eu tinha feito, eu tinha falado que ele não precisava pagar o sorvete. E aí eu perdi a etapa do encontro. Vale a pena para quem estiver assistindo e ainda não tiver chegado no episódio 9. É isso aí. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Ele foi um pouquinho longo, vou tentar cortar o máximo que eu conseguir. E eu... Cara, esse episódio foi feito para gastar o nosso PA, né? Porque você fica dando volta na praia, dando volta na praia, dando volta na praia. Enfim, é isso. Outra coisa também. A galera está me mandando bola de neve. Está me jogando bola de neve na cara. E eu não estou conseguindo, gente. Eu vou até mostrar para vocês. Eu não estou conseguindo fazer o jogo do boneco de gengibre. Primeiro que aqui, ó. Cidade. Eu vou aqui na cidade. E assim, tipo, a rena não está aparecendo para mim. Eu não sei se é sempre na cidade que ela aparece. Mas assim, ontem ela apareceu para mim na cidade. Consegui capturar a rena. Deixa eu ver no meu AP. Acho que não era no meu AP, né? Não, óbvio que não. Na cidade. Então. Olha lá. Não estou conseguindo achar a rena. Hoje é a rena. Ontem o problema foi o... O jogo do biscoitinho de gengibre. Tipo, esse mini jogo aqui. Eu colocava e ele ficava só carregando. Ele ficava só assim. Ah! Agora foi. Memoriza o boneco de gengibre. Ai, meu Deus. Memorizei. Ah! Agora eu consegui fazer. Calma. Agora a gente vai fazer junto. Ai, meu Deus. Ah, eu não lembro. Gente! Olhos. Ai, eu não sei. Puta que pariu. Ai, errei. Ai, que droga. Bom, enfim. Era isso que eu não estava dando certo. Ontem. Não sei porquê. Mas, enfim. Tudo bem. Você já jogou hoje. Que bosta. Enfim. Então é isso. Muito obrigada por assistir esse episódio. Muito obrigada por todo o carinho de sempre. Eu espero muito que vocês tenham também uma passagem de ano incrível. Um reveillon maravilhoso. Se você gostou desse vídeo também, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal. Compartilhar com seus amigos que gostam de amor doce. E me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo pra vocês. Nos vemos em 2017. E até a próxima. Tchau. Tchau.